Ah, meu jovem já trabalhando, a pessoa entrou em contato comigo Ô Paulo, eu vi um vídeo seu, rapaz, minha mulher, ela faz um curso no seu canal A mulher dele, um tempo desse, rapaz, mandou uma mensagem pra mim Ô Paulo, eu tô tentando tanta habilidade, Paulo Eu tô ficando tão ágil no meu servicinho Aí depois o camarada, ele viu um vídeo lá, o último que eu fiz Aí ele entrou em contato, ô Paulo, eu vi um vídeo seu lá Eu vi que você é engraçado, você fala que você andava em cima da zava E ele, cá, 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 cá Aí eu cheguei pro camarada, né, e falei, é claro que eu andava em cima das árvores Eu andava lá em cima dela, hã? Teve o período dos pretáceos, dos grandes dinossauros Hã? Tem uma árvore ali, você vê ela, ela é do período dos grandes dinossauros Aí você vê a baleia ali, ele tá ali, o grande dinossauro O crocodilo, a baleia é um grande dinossauro, um aquático E claro que eu vi, eu ouvi esse grande período na terra Hã? Aí o camarada, ele ficou lá, ele ficou sem entender, tadinho Ei camarada, eu andava lá em cima das grandes árvores E eu brigava com grandes feras, passei por ciclos de evolução Hã? Tinha tanta habilidade que até meus pés segurava nas próprias árvores Subia e descia delas Brigava com grandes feras Hã? Com grandes animais Aí, depois foi passando o tempo, fomos evoluindo, evoluindo E fomos ficando capada, babada Eu ainda não, né? Ainda eu sou o grande primata, eu sou o grande macaco Eu sou ele, ele sou eu Não nego minha jornada, não nego meu caminhar Aí o camarada, ele é de espírita, babada Ele ia ter contato, vai querer ler livro de defunto pra mim É, time místico É, tem pessoa que sabe de onde que vem, camarada É, ele ficou bem assim, camarada É, ele, cá, 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 cá Aí eu falei pra ele, camarada Ele ficou sem entender, claro que eu andava em cima das árvores, camarada Ele é aquele macaco Os olhos dele, é o meus olhos As orelhas dele, a minha orelha Hã? Os dedos dele, é os meus dedos Ele sou eu E eu sou ele O próprio primata Hã? 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 Que pena que eu não tenho que viver com você, camarada eu ia ser um aleijado, hein, você é maluco viver com uma pessoa que ela não tem a lógica na vida, você é maluco o camarada ele parou lá querendo ler livro pra mim pode ler seus livros pra outro, você tá estudando ali medicina, você vai lá pro dentro do seu quarto vai lá pro dentro do seu quarto e vai estudar medicina você tá estudando pra mim, quer ler o livro de medicina pra mim claro que meu filho não faz isso, né camarada ele tá lá no quarto estudando a medicina dele e ele estuda pra ele, né tio, bicho, aí eu olho pro velho abobado então eu olho pro camarada, você já tá morto já, camarada, querendo ler livro pra mim abobado, lendo livro, contador de história e aí camarada, eu sei de onde eu vim daquele bicho ali, eu sou ele e ele sou eu, carne, corpo, tudo presença e o camarada eu andava claro que eu andava lá em cima segurava até com os próprios pés tinha tanta habilidade, cara tanta destreza